É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Minecraft no Mundo dos Inscritos E galera, dessa vez eu vou começar a fazer a terraplanagem pra poder fazer a nossa plantação E delimitar o terreno da nossa fazenda Tem bastante grama aqui Tem porco, tem rosa, tem tudo aqui Eu fiz uma casa aqui na frente, ó, como vocês podem ver Opa Mas ela não vai ficar aqui, né, porque eu vou... Aliás, na verdade eu nem sei se ela vai ficar aqui, eu tenho que limpar esse terreno, cara Bom galera, lembrando aí pra... Pra você que quer fazer parte aí dos inscritos E construir aqui no site com a gente No jogo, né Basta estar inscrito no nosso canal e enviar aí um convite pra minha PSN PSN tá aí na descrição dos vídeos, de todos eles eu deixo aí a PSN na descrição E quando você me mandar o convite eu vou aceitar Lembrando que tem algumas pessoas ainda que eu não consegui aceitar o convite Não apareceu pra mim Eu vou dar uma olhada depois na configuração do Playstation 4 aqui Porque eu não tenho certeza se são eles que estão mandando o convite via Playstation 3 E aí provavelmente não vai aparecer pra mim mesmo Ou se sou eu que estou visualizando a coisa errada, né Então eu vou dar uma olhada primeiro e aí depois eu passo um feedback pra vocês Deixa eu tirar essa árvore daqui Porque eu vou precisar da madeira E também vou precisar do espaço, né Bé Já que eu tô fazendo uma terraplanagem, né E tô abrindo tudo aqui Aí o último miolo de madeira se foi E pra quem não sabe, depois que você detonou o tronco O resto da madeira vai embora Vamos lá Eu quero fazer uma fazenda gigante E pra isso, claro, eu tenho que fazer uma terraplanagem gigante também Deixa eu pegar aqui Eu tenho que ver qual exatamente vai ser o nível Pra eu poder nivelar todos na mesma base Acho que o nível vai ser esse aqui E eu vou precisar fazer mais pá com certeza Depois eu vou ter que pegar o balde que tá lá na outra parte Na outra casa, né Quem tá acompanhando aí desde o episódio 1 Que na verdade não faz muito tempo, né Eu... essa daqui É a segunda casa que eu fiz, né Tem a primeira casa lá É onde estão... onde tá a maioria dos itens que eu peguei Deixa eu ver se eu tenho mais pá Tem, ainda bem Tem mais essa só E aqui é bom porque tem bastante animal, né Deve dar respawn de animal direto aqui Aí eu tenho que abrir e depois cavar as trincheiras de fazer a plantação Eu não vou começar já com as plantações gigantes, né Porque senão... é... não vai dar tempo de fazer as outras coisas Eu vou iniciar com a plantação relativamente pequena E aí depois eu vou ampliando conforme eu for pegando mais recursos no mapa Mas eu tenho que primeiro abrir um clarão aqui pra delimitar O espaço que eu vou querer Eu tenho que botar umas ovelhas aqui pra comer esse pasto E é bom que eu vou quebrando aqui, vou tirando a grama também Porque eu vou pegando semente, né Pra quem não sabe, o melhor jeito de pegar semente é detonando a grama Tem alguns itens que você pode plantar aqui Quem dropa é o... zumbi Cenoura, por exemplo Eu não lembrava disso, né Eu vi há poucos dias atrás aí Ele matei um zumbi, ele dropou cenoura Então... algumas coisas você não vai conseguir na grama Outras coisas você vai conseguir no mundo naturalmente Conforme você vai abrir no mundo aí Ele vai te dando as opções de semente Opa, acabou Deixa eu ir tirando essa grama aqui Eu quero o terreno completamente limpo Pra eu poder... depois... é... começar a delimitação da plantação Eu já tenho semente de trigo Tem muda de acássia, semente de trigo já, já tenho Ah, eu vou ter que arar até, cavar, enfim Fazer um monte de coisa aqui Deixa eu ver... É, acabou minha... Ih, eu tenho que pegar a água também e o balde E também tenho que comer, né Eu vou comer E vou dar um pulinho lá na outra casa Pegar alguns recursos pra trazer pra cá Porque senão eu não vou conseguir fazer nada, né Caramba, isso aqui parece um zoológico A tanta de animal que tem E outra coisa que eu tenho que fazer rápido é plantação mesmo Porque os alimentos vão começar a ficar escassos, né Em muito pouco tempo Caramba Vou cair na armadilha aqui E aí se o alimento começar a ficar escasso, qualquer dano que eu tomar, eu vou, né Porque os corações vão baixando Ainda bem que eu fiz essa ponte aqui Que dá pra ir pro outro local mais rápido Vou tomar cuidado pra não cair, né É, esse mundo aqui eu vou explorar em todo, galera Esse daqui vai ser gigantesco mesmo Vambora Deixa eu ver o que eu tenho que pegar Eu tenho que pegar sementes Eu tenho que pegar o balde Aqui, balde, semente Opa, mais uma pá Mesmo que seja de madeira já serve Deixa eu ver Seca agora não, não precisa Depois eu faço Aqui, semente de trigo Quanto mais, melhor, né Agora agora não Deixa eu ver o que mais que eu tenho que pegar aqui Acho que por enquanto é só isso Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não Ih, caramba, eu não tenho alimento, né Por isso eu não posso deixar chegar a noite sem dormir Ela já tá baixando ali Quer saber, eu vou dormir desse lado de cá Porque aí não tem problema Vou aproveitar ver se apareceu alguma coisa no baú, né Tem esse baú que sempre aparece aqui Só que teve coisa no início e agora eu não vi mais, né É, não renovou Deixa eu pegar um bife aqui Beleza E vou entrar pra dormir antes que apareça algum zumbi ou creeper Que da mesma forma que vocês viram que tem muito animal ali Tem muito zumbi e creeper também Ué, só posso dormir a noite, não tá de noite não? Ah não, tá se pondo o sol ainda Eu botei algumas iluminação aqui, mas ainda é pouca Deixa eu ver o que eu tenho de comida Caramba, quase nada Cara que eu não como carta, né Beleza, comida Agora eu vou entrar em casa Vamos ver se agora ele vai deixar eu dormir Aê Tranquilo, vamos amanhecer logo Que tem muita coisa pra fazer E eu tô sem comida Isso não é bom Tô sem comida, mas vou com a espada na mão, né Qualquer coisa Vamos lá galera, esse mundo vai ficar incrível E nossa primeira missão aqui É fazer essa fazenda gigante Do lado ali do vilarejo Dos aldeões E eu vou começar pelo plantio, né Porque tem que plantar alguma coisa pra poder comer Eu tenho semente de trigo, eu sei que eu tenho A outra eu não sei o que que é Vou ver já Porque tem que crescer logo esse alimento, cara Senão eu vou me dar mal Porque não vai embora não Porque não tem medo de matar Aí A vaca já Já entendeu que vai morrer Beleza Ó, cada um já deu três pra mim Tá legal Vamos lá, vamos lá, vamos lá E eu não fiz Eu não fiz pá Se bem que eu peguei Nunes, né Cadê? Ah, tá aqui O lugar que eu abri Deixa eu pegar uma pá Deixa eu aproveitar pra ver Isso aqui é semente de melão É, nada não Melão Antes disso do que nada, galera Tem que começar de alguma forma, né Então vamos lá Bom Eu vou Eu já vou jogar água aqui mesmo Tem que fazer do jeito que dá pra fazer, né Deixa eu pegar mais água aqui embaixo Opa, quase que eu sou levado pela maré Tem que comer também Não posso esquecer, né Costeleta de pouco crua É crua Recupero menos, né Carne crua Tem uma velhinha ali Não vou mexer com ela agora não Não preciso dela agora Opa Subi aqui Aqui tem muito animal Não vai ter problema com animal aqui Por enquanto Por enquanto isso aqui tá bom Não tá perfeito, mas tá legal Agora eu vou Preparar o campo Pra plantar De um lado eu vou plantar uma coisa Do outro eu vou plantar outra Plantar a primeira somente de melão E agora A de trigo Quando alcançarem a fase de pleno Crescimento escolhido Poderão ser Tá Seria tranquilo Ainda tenho 22 Bastante, né Vou aproveitar Apesar de não ser Exatamente o que eu tinha planejado, né Bom, então galera Nossa primeira plantação aí É claro que Não tá nem perto Daquilo que a gente vai fazer aqui Porque vai ficar muito grande Mas eu vou finalizando o vídeo por aqui Pra também não ficar enorme, né galera É isso aí galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui De Minecraft no mundo dos inscritos E vamos dar uma olhada Na nossa plantação Pra ver como é que tá Ó, já cresceu um pouco, hein Já cresceu um pouco Mas ainda não dá pra tirar Aqui eu sou Aqui é melancia, se eu não me engano E esses aqui são abóbora, né Que eu consegui pegar também Então a gente já tem trigo, melancia e abóbora Eu tenho que achar onde é que eu deixei a cenoura Que o zumbi dropou pra mim Mas depois eu mexo com isso Deixa eu dar uma olhada aqui Eu consegui bastante couro matando vaca E eu quero ver se eu já consigo fazer uma armadura pra mim de couro mesmo É melhor uma de couro do que nenhuma, né Aqui é a armadura Eu tenho 13 Já dá pra fazer o capacete E eu acho que só o peitoral, né É Ou melhor do que nada, né Capacete e peitoral Olha aí galera, como é que tá Show, né Tá, não tá muito fashion não, mas Acho que vai servir Vamos lá Daqui, ah, eu lembrei Deixa eu ver se eu tenho abóbora Dá pra fazer mais semente Eu não vou plantar nenhuma flor agora Porque eu quero fazer mais algo de subsistência, né Então deixa eu transformar aqui Essas abóboras que eu peguei em semente Hum, deixa eu ver aqui Aqui semente de abóbora Cada uma dá quatro Caramba, muita coisa Eu vou ter que abrir espaço ali, né Será que... Não, aqui tá de trigo Eu vou fazer mais um Eu vou limpar mais um terreno pra cá Mais dois, né Eu vou poder plantar... É, abóbora tem que ser dois Pra eu poder plantar abóbora Cadê, cadê... Tá aqui Depois eu tenho que dar um jeito nesse mapa vazio É porque abóbora você planta de um lado Ela vai nascer do outro, né Então tem que ser dois Dois terrenos espaçados E eu acho que eu vou cavar mais um aqui Deixa eu fazer pá Porque no último vídeo eu terminei com todas as pazes que eu fiz E lembrando, galera Se você quiser fazer parte aqui do mundo dos inscritos É simples, basta dar inscrito aí no nosso canal E uma vez inscrito você me manda o convite aí da PSN Que eu aceito na hora Sempre que eu tiver online você vai conseguir me visualizar Ok, agora vai dar Ah, eu não tinha stick, né Acho que essas daqui tá bom Não precisa mais do que isso, não Deixa eu colocar pá aqui E aqui também Vou deixar a semente de abóbora Porque assim que eu terminar Eu já vou colocar semente de abóbora Eu tenho que terminar de fazer essa terraplanagem Tô sentindo falta dos inscritos aqui pra me ajudar Mas a maioria jogava comigo no Playstation 3 Eu ainda tô vendo como é que eu vou fazer pra Pra pegar ou pra liberar na PSN e jogar com eles Mas já me disseram que tem como É porque eu ainda não tive tempo de dar uma olhadinha lá, galera Mas em breve eu vou estar liberando tudo aí Todo mundo que me mandou o convite que eu ainda não aceitei Vamos lá Às vezes eu posso estar demorando um pouquinho Porque são entre 5 e 7 vídeos por dia que eu faço Então realmente às vezes não dá muito tempo, né Mas pode ficar tranquilo, galera Que todos vocês que estão me mandando o convite Eu vou aceitar na PSN sim, viu Com certeza Ah, me perguntaram por que eu não faço água infinita, né Por causa disso Sempre que a água tá parada Você conta 3 quadradinhos parados Aí você pode pegar do meio que ela volta a fornecer água Eu peguei desde do meio Os outros dois que estão nos lados preencheu Ou seja, ela virou água infinita Basta não pegar do canto Se eu não pegar do canto tá tudo tranquilo Agora eu vou ter que arar a terra Meu arado também já tá acabando Pronto, agora é só plantar Semente de abóbora De um lado e aí o outro tem que ficar livre Pra elas poderem crescer Ó, essas daqui já vão dar Essa aqui é melão E essa aqui é abóbora Já tá pertinho de aparecer aí Enquanto isso, deixa eu ver o que eu posso fazer Enquanto isso eu vou caçar, né Tô precisando de alimentos Não tô precisando tanto, né Tô precisando terminar minha armadura Então É contigo mesmo, laca Eu preciso Deixa eu ver de mais quantos Pra terminar a armadura de couro Eu vou fazendo uma por uma, galera Porque aqui é sobrevivência Não tem jeito, né Eu preciso de três, quatro, sete Onze, eu preciso de onze Eu tenho um Caramba, matei duas vacas Só grupou um Ovelha também Vai pro saco Ali tem mais vacas Ah não, é um cavalo Eu matei quase todas as vacas Que tinham aqui Não tem problema não Depois o bicho dá respawn Pode ficar tranquilo, galera Você matou o bicho Ficou com pena que não tá mais vendo ele Fica tranquilo que eles vão dar respawn E enquanto isso Deixa eu ir abrindo aqui Porque eu tenho que fazer a terraplanagem, né É um serviço meio chatinho Mas tem que ser feito Não tem outra opção E claro, nossa meta é Uma meta gigante, né A meta é explorar um 100% do mapa E conseguir aí Cada inscrito fazer a sua casa Seu prédio, enfim O que vocês quiserem E conseguir chegar Explorar 100% do mapa Até o episódio de número mil Na verdade não tem limite, tá galera Mas só mil episódios Já acabou a série não Eu vou fazer enquanto tiver coisa Pra fazer no Minecraft Enquanto tiver DLC e atualização A gente tá aqui Vamos abrir tudo Porque o espaço que eu vou querer Vai ser realmente gigante Então eu vou precisar de muito espaço Já peguei algumas sementes Eu tô precisando matar alguns jumbis Pra poder pegar cenoura Eu tinha pego nenhuma Mas eu não sei o que aconteceu Eu acho que a gente sumiu O problema é que nesse mapa aqui Tá vindo mais creeper do que zumbi, né Então eu tenho que ficar muito esperto aqui E tomar cuidado Já detonou uma pá Pá vai embora rápido, né Depois eu tenho que fazer as mesas encantadas Pra poder fazer aquelas pás que duram mais, né Com magia, né E é claro que a medida que eu for aprendendo, galera Eu vou mostrando aqui pra vocês no canal Se vocês tiverem alguma dúvida Ou sugestão crítica É só deixar nos comentários Que como o nosso canal ainda é pequeno Fica tranquilo de responder a todos vocês Como eu tenho feito até hoje E pro vídeo não ficar muito longo, galera Eu vou finalizando ele por aqui No próximo vídeo com certeza A gente já vai trazer muitas novidades Agradeço a todos vocês por estarem acompanhando Por estarem assistindo, galera Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu!